Estamos de volta com a programação da Família Lobo. Com vocês, Letícia. Então, eu queria tentar explicar o porquê eu tô fazendo isso, que eu ainda não comentei, né? Tá. E por que você tá fazendo isso? Porque eu estou sentindo que eu preciso passar por um processo de desintoxicação. Eu sinto isso faz muito tempo. E você se intoxicou? Calma. E a gente não explicou, mas a gente também ficou bastante off, porque um dos motivos é que nossos amigos, uma família de amigos vieram, pai, mãe e filha, vieram de outro estado pra visitar a gente e tal. Então, nós ficamos com eles por quatro, cinco dias. Foram quatro dias, eu acho. É, quatro dias. Quatro dias. E assim, foram quatro dias só comendo coisa ruim, porcaria, né? Então, foram dias bem intensos de, tipo, relaxamento, mas ao mesmo tempo comendo coisas que não eram... Desleixo, né? Do ponto de vista de saúde, foi um grande desleixo, né? Porque a gente é... Eu considero a nossa alimentação bastante regradinha comparada a grande parte das pessoas, né? E a gente ficou comendo muito churrasco. Muita cerveja. Eu fiz muito churrasco pros guris. Consumiu bastante cerveja. Coca-Cola, no meu caso. Doce. Resumindo, pensem em todo tipo de alimentação considerada bastante agressiva ao sistema do corpo. A gente consumiu em excesso todas essas substâncias. E realmente, a gente tem uma sensação de saturada, né? É, e eu me controlei muito lá, mas mesmo assim, pra nossa alimentação, o que eu comi que não foi a nossa, 100% do lixo, pra mim já é muita coisa. Então, eu tô me sentindo muito intoxicada. Realmente, essa palavra, eu não tenho como descrever outra coisa. Eu estou me sentindo intoxicada. O meu corpo está respondendo. Eu estou cheia de espinhas. Eu tô me sentindo inflamada. O meu rosto tá respondendo a isso. A minha pele. Eles fizeram um podcast ontem com o professor Hamilton, um ser humano que eu admiro muito. Tipo assim, ele tá no topo das pessoas que eu admiro. Eu acho ele incrível. E ele também não come carne. E aí, ele falou várias coisas que eu tomei como bronca. Uma bronca alheia. Que eu precisava ouvir certas coisas. Principalmente sobre a Coca-Cola, que é um dos meus vícios. E daí, eu tomei o partido de fazer essa desintoxicação. Que significa você ficar, inicialmente, três dias só tomando água. Você não come absolutamente nada e não toma outra coisa. É só água, né? Uma substância mais natural que a gente tem no mundo. Eu não sei como eu vou me sair. Eu espero que eu consiga chegar até cinco dias. O que foi? É que meu lado sádico já tá só pensando assim. Nossa, vai ser muito legal ver ela em sofrimento. E eu tá comendo. Então, eu sei que eu vou ter vários níveis, né? Por exemplo, eu tô tranquila agora, né? Eu tô tomando água, mas vai chegar no nível em que eu vou tá, tipo... Muito louca querendo comer qualquer coisa, né? Tanto é que eu vi o brócolis ali e falei. Nossa, eu só queria... Tipo assim, eu não quero comer broncairinha. Eu só queria comer, sabe? Um tomate, um brócolis. Não, não, não. Também não vale. Não, não, não vale. Não, não pode fazer cheats. Eu sei. É. E aí vai ter uma hora também que eu vou tá em completa abstinência. Vão ter outras horas em que eu vou tá mais calma, mais centrada, né? Deixa eu entender. Então quer dizer que você vai começar a ficar mais chata? Sim. Vamos mudar esse plano aí, cara. E eu vou fazer uma revelação agora que nem o Júlio sabe. E ele realmente não tá esperando por isso, né? A cara dele. Senta aqui. Por favor, fale só. Senta aqui. Ai, meu Deus. Quero ver a cara dele. Depois desses dias de só comendo coisas ruins e porcarias, eu engordei muito, né? Na verdade, eu cheguei no meu ápice ali. Foi também uma das coisas que eu olhei na balança e falei, não é possível. E como pessoas íntimas e mais próximas sabem, a gente quer ter outro filho esse ano, né? E eu digo claramente que eu não vou engravidar até eu conseguir chegar num peso, numa meta de peso, né? Porque eu não quero me colocar em risco nessa gestação e muito menos o bebê. Então eu preciso emagrecer uma quantidade de quilos que eu engordei pra que isso aconteça. E ontem eu olhei na balança e eu cheguei a... Não vou chutar, nem a pau. Quanto? Eu cheguei a 89 quilos. Caraca. Ele não sabe disso, Jake. Ele não sabe quanto eu peso. Eu tento guardar tudo pra mim porque é algo difícil. Ô, 89 quilos é bastante. Você quer chegar em quanto? Não sei, talvez 75 pelo menos, né? Porque quando eu engravidei eu pesava o quê? 68, né? Então eu engordei muito, muito, muito. E a Luna vai fazer três anos e tipo, eu não saí disso. Eu só engordei mais. Justo. Então essa desintoxicação é uma forma de eu me livrar. Virada. É o meu ponto de virada. Porque depois disso eu acho que não tem outra saída. Boa sorte na sua jornada. Eu tenho certeza que vai dar certo se você quiser que dê certo. E é legal que as pessoas possam acompanhar isso também. Porque nem sempre as pessoas têm coragem de ficar expondo essas coisas para os outros. Especialmente as mulheres. Eu também não tinha coragem. Eu só senti que eu deveria falar porque vai ser uma mudança na minha vida. Tá ferrada. É isso. Vocês viram uma Letícia mais nua e crua. Desculpem se ficou muito longo, se eu me enrolei muito para falar. Mas é algo muito difícil de falar. Foi um processo muito doloroso. Depois que eu tive a Luna, essa parte de engordar tanto. Eu não engordei nada na gestação. Foi uma gestação... Tirando os vômitos, foi super saudável. Não tive nenhum problema. Então eu pesava 68... 70 ou 68 quilos. Até os 3 meses de gestação eu perdi 6 quilos. Porque eu vomitava muito. Eu tinha muitos enjôos. E eu só comecei a ganhar peso a partir do quarto mês. Não sei, terceiro mês. Algo assim. E depois que ela nasceu, eu emagreci muito rápido. Porque é um processo também muito louco. Então... Então... Em uma semana eu já tinha recuperado 9 quilos. Eu tinha perdido 9 quilos no caso. E depois veio a fase dos hormônios. E a fase não. Porque você sempre está em uma constante mudança hormonal. E aí veio a fase em que eu comecei a comer demais. Simplesmente. E não é assim comer várias vezes. Comer muito doce. Não. A questão sempre foi a quantidade do que eu comia. Eu comia muito na janta e no almoço. Não comia o resto do dia. Eu nunca fui de ficar beliscando. E aí... Não me exercitava. E comia uma quantidade exagerada no almoço e na janta. E isso foi piorando, né? Claro. E aí... Ontem foi quando eu olhei na balança e falei... Não pode ser. Eu acabei de fazer... Um lanchinho muito gostoso pra ela. Eu estou salivando. Mas eu ainda estou aqui firme e forte na água. Cozinhei brócolis e cortei tomate grapio. Ou enfim, tomate cereja com um cacete de caju. Então, ela está comendo essa gostosura. E eu já estou há 18 horas... Eu já estou há 18 horas sem comer. Então é isso. Agora são 11 horas. O Júlio dormiu 9 horas, 9 e 20. Porque ele estava bem cansado. Porque eles mexeram no galinheiro. Aí... Como eu não fiz praticamente nada em casa hoje... E eu estou com um pouco de energia ainda. Eu estou tentando me distrair... Para não pensar em comida. Então, eu dei uma geral aqui na cozinha. Amanhã eu guardo essa louça. O chão está bem sujo. Assim, né? Está sujo. Tem que limpar. E aí, agora eu vou pegar a minha água deliciosa. E vou trabalhar um pouquinho. A menina. Quem mais? Boa tarde. Tudo bem, senhora? O menino. O Snoopy. O menino. Ai, menino. Ai, tem mais um. A gente tem três. Esqueci. Quem é você? A menina? É. Nossa, as duas tem o mesmo nome? Sim. Ai, que legal. A menina é a menina. Ah, legal. Olha esse milho. Que coisa linda e gostosa que eu não posso comer. Nossa, que legal. O que é isso que você está fazendo? Estou fazendo um chip e pau. O quê? Estou fazendo uma grande casinha. Ah, uma casinha grande? Você tem. Você sou do aluno da peça? Vamos ver os fofinhos. Oi, fofinhos. Não coloca a mão aí que você está comendo. Nossa, está cheio de sujeira lá embaixo. É que? Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, fofinha. Eu me sinto tão leve. Esse jejum está sendo tão gostoso. É difícil explicar. Eu acho que só você passando por ele que você entende mais ou menos o que significa, o que você sente tanto da parte física quanto da parte emocional. parece que você se conecta mais com tudo, com os seus pensamentos, com as pessoas. Eu tenho estado mais calma. Eu tenho assuntos que me inflamam facilmente. E aí eu estou mais contida, porque eu penso muito mais antes de falar, muito mais antes de retrocar algo para alguém. E eu me sinto muito leve, fisicamente. Fisicamente é notável o quão desenxada e leve que eu me sinto. E é isso, é uma sensação única, de verdade. Oi, pessoal. Agora são mais ou menos oito horas da noite e eu estou com dor de cabeça tem um tempo já. Eu já fiz bastante coisa para me distrair, porque aí foi... Assim, é estranho, sabe? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse jejum prolongado e muita coisa você ainda não reconhece no seu corpo, né? Então, eu sei que só teve uma vez que me deu uma vontade imensa de comer doce, que foi o primeiro dia. Hoje eu fiquei bem ativa, me senti muito bem também, sabe? Me senti muito leve. Eu falei tudo para vocês, né? Quando eu estava lá fora. Eu me senti muito ativa, eu limpei toda a casa, eu só não coloquei roupa para lavar porque choveu o dia inteiro, então eu fui lá para fora. Mas quase tudo eu fiz aqui em casa e eu estava bem ativa, assim, sabe? Mas agora eu estou com dor de cabeça tem um tempo e eu estou pensando em quebrar o jejum, né? Até porque, como eu disse, eu estou sem acompanhamento nutricional. Então, eu acho importante. E daí, quando eu conseguir a consulta com a nutricionista que eu quero ir, aí sim eu faço um jejum mais prolongado. A questão é que eu estou feliz porque eu vou comer em quantos minutos? Em sete minutos agora. Sete minutos! O primeiro alimento que eu vou comer, que eu estou sedenta por essa coisa linda, vai ser uma banana. É, eu queria muito comer algum abacate, são gorduras ricas e muito boas, mas nenhum deles está maduro. Esse é o abacate cor, tá feio. Maduro o suficiente para comer, eu queria muito mais vitamina de abacate, mas enfim, eu falo que eu podia. Quando você come um alimento, o gosto dele é mais intenso, mais intenso, mais intensificado. É, eu sei. Legenda Adriana Zanotto